Pronto, pessoal, já voltamos aí, demos uma espreguiçada, afastamos a preguiça de longe da gente, né? Nós tomamos um golinho de água e vamos para a nossa segunda parte, muito importante, da nossa Política Nacional de Promoção em Saúde, tá certo? Qual é, aliás, quais são os valores e os princípios da Política Nacional de Promoção em Saúde? O que é que ela diz? Quais são os valores que ela nos traz? Ela reconhece a subjetividade das pessoas e dos coletivos no processo de atenção e cuidado em defesa da saúde e da vida. É o que nós acabamos de falar. Quando ela diz, reconhece a subjetividade, o que é isso, Micael? A subjetividade das pessoas. Vocês sabem que é uma coisa subjetiva. É uma coisa minha, do meu eu. São características de cada indivíduo. Ela diz que quando ela reconhece a subjetividade, ela reconhece que cada indivíduo tem sua própria maneira de viver e de ser. dentro de uma gama de fatores que ela pode estar relacionada a uma determinada pessoa, a outra não. Uma tem melhor qualidade de vida, porque tem mais condições econômicas. Outras têm condições econômicas, mas têm uma péssima qualidade de vida, porque levam a vida muito agitada, de muito estresse, de muita correria. Não dá tempo de se cuidar, de fazer exercícios físicos, de fazer alimentação saudável, mesmo tendo dinheiro. Outras vivem em uma cultura diferente. Você vê que, vou dar um exemplo, as pessoas que moram na zona rural, a cultura deles é um pouco diferente da nossa, que moram na cidade. Por quê? Porque lá há uma valorização na zona rural muito maior. Vejo isso aqui. Uma valorização muito da família. Há um consumo mais de produtos naturais do que industrializados. Eles criam seus próprios animais para o abate. Eles fazem... Usam muito as coisas naturais, como a farinha. Às vezes, produz a sua própria farinha. A questão de milho. Não compra aquele cuscuz, pacote cuscuz. Faz o milho lá na... Como é que chama? Aquele bicho lá no moedo que moe. No pilão. Às vezes. Os temperos para colocar na carne naturais. Tirado da sua própria horta que é produzida. O milho e o feijão. Sem produtos industrializados no meio. O que eles mesmos plantam. Quer dizer. É um tipo diferente. De nós aqui da cidade. Que é um ambiente mais poluído. Aí nós temos uma cidade como a Aurora. Comparando com São Paulo. Totalmente diferente. Nós aqui não temos tanta poluição. Que nós não temos indústrias. Né? Para ter... Nós temos muito automóvel para estar lançando gases. É diferente nesse quesito. Nós temos mais saúde. Menos intoxicação nos alimentos. Lá não tem... A violência é muito maior nas periferias. As faltas de condições de vida. Muita gente mora na situação de rua. Quer dizer. Tudo isso, minha gente. São subjetividade das pessoas e do coletivo. Quando eu falo das pessoas, é individual. Quando eu falo do coletivo, a subjetividade de uma determinada comunidade. De uma determinada cidade. De um determinado estado. Está entendendo? Ela reconhece essa subjetividade. E essa subjetividade, ela está direcionada ao processo de atenção e cuidado em defesa da nossa saúde e da nossa vida. É isso que reconhece a Política de Promoção em Saúde. Por isso que ela é uma coisa muito mais ampla do que uma ação de prevenção em saúde. A prevenção em saúde, ela visa a pessoa se antecipar. As ações visam com antecipação da doença. Se prevenir antes que determinada coisa, determinada doença, ela venha a acontecer. Quando você toma uma vacina contra o coronavírus, você está evitando de ter a Covid-19. Não é assim? Mas a promoção, ela não quer saber só desses aspectos, não. Ela quer entender a subjetividade de cada indivíduo, das suas comunidades. Dentro de todos esses determinados sociais que eu falei. visando o que? Uma maior atenção e cuidado para construir a sua saúde e a sua qualidade. Aliás, construir sua qualidade de vida e, consequentemente, sua saúde. O objetivo geral da Política Nacional de Saúde, da Promoção em Saúde, promover a equidade e a melhoria das condições dos modos de viver, ampliando a potencialidade da saúde individual e coletiva e reduzindo vulnerabilidades e riscos à saúde decorrente dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais. Ou seja, ela, esse objetivo da Política, ela fala tudo o que nós construímos anteriormente. Quando eu falo equidade, promover a equidade, o que é que eu quero dizer com isso? Equidade é você olhar, no caso do SUS, né? Equidade é um princípio do SUS em que nós vamos dar assistência a quem mais necessite. Nós vamos dar assistência a todos, claro. Mas a gente tem que tratar diferente e desigual os desiguais. Como assim, Micael? Muito fácil. Uma pessoa está precisando, necessitando de uma internação lá no regional. Ela está com infarto. Outra está precisando também ser transferida para o regional, só que o dela foi uma fratura no braço, que não é exposta. O osso não saiu para fora. Está controladozinho. Foi só uma fraturazinha, mas dá para esperar. O médico passa uns analgésicos, o inflamatório, o segurador, até sair a vaga. Quem é que tem prioridade para ser transferido para o regional? A pessoa que está infartando. Portanto, se eu posso tratar todo mundo igual, não, meu amigo, lá no regional, aqui vai quem chega primeiro, ou então vai para a fila, todo mundo aqui vai, tem prioridade. Independente da causa, tem prioridade. Não é assim. Nessa hora que você tem que tratar o desigual e de forma desigual. Cada um tem um problema. Não é assim, mas vamos ver quem tem mais a necessidade naquele momento. Do mesmo jeito aqui na Política Nacional de Promoção em Saúde. Promover a equidade é você acabar com as indiferenças, é você tratar, é você oferecer, é você ofertar ações e serviços para melhorar as condições das pessoas e das comunidades. Mas tendem em vista a realidade subjetiva de cada comunidade, de cada pessoa. As diferenças. Respeitando as diferenças. É isso que diz aí, cuidado. Eu tenho que saber que a realidade de Aurora é diferente da de Juazeiro do Norte. A realidade de um bairro centro é diferente da realidade de outro bairro. De outras que tenham mais vulnerabilidades, mais riscos à saúde. Que tenham mais violência. Eu não posso olhar de forma igual. Porque eu vou ser injusto. Porque nem todos são iguais. Entendeu? Portanto, nós temos que melhorar as condições. A política, ela disse que ela tem que melhorar, através da equidade, a melhoria das condições nos modos de viver das pessoas. Ampliando o que elas têm de melhores. Potencializando, dando mais carga, dando mais ênfase no que elas têm de melhores. Se uma determinada comunidade gosta mais de praticar algum tipo de prática esportiva, gosta mais de se alimentar com um determinado produto que não seja maléfico, nós temos que potencializar. Mas também nós temos que reduzir as vulnerabilidades e os riscos à saúde dessas comunidades, dessas pessoas. Não é isso? Olhando a parte social, olhando a parte econômica, olhando a questão política, qual é o espaço que a comunidade tem para reivindicar suas melhores condições de vida através da política. Os aspectos culturais, que é muito importante, que eu já falei para vocês. O reconhecimento de determinadas culturas, como os quilombolas, a cultura indígena é diferente. Então, nós temos que respeitar a cultura indígena. Nós temos que respeitar a cultura de uma população que vive na zona rural, assim também como da cidade. Um determinado bairro que faz mais capoeira, que tem mais um grupo de dança. Nós temos que potencializar isso, as coisas boas, corrigir as coisas que estão erradas e construir um futuro que tenha melhor qualidade de vida e de saúde para as pessoas. É isso que é o objetivo dessa política. E aí, minha gente, como é que isso vai acontecendo? Como é que vai colocar em prática esses conceitos tão lindos e tão bonitos que estão aqui? Dentro da Política Nacional de Promoção da Saúde, existem temas prioritários, que são oito. Oito temas. Que vocês vão ver que são essenciais. Tem várias outras ações, mas eles elencaram oito que são primordiais para se ter melhor qualidade de vida para as pessoas. Primeiro dele, formação e educação permanente. Que compreende mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da saúde e de outros setores para o desenvolvimento de ações de educação e promoção da saúde e incluí-la no espaço de educação permanente. Se eu quero implementar a promoção de saúde aqui em Aurora, eu tenho que saber quem vão ser os autores que vão estar à frente desses serviços. Quem são, minha gente? Na saúde? Os gestores. Quem são os gestores da saúde? Primeiro, nós temos a gestão municipal, que é o prefeito municipal, a nível estadual, o governador do estado e a nível federal, o presidente. É assim? Nós temos, com relação ao gestor da saúde, quem é o secretário da saúde municipal, tem o secretário municipal, tem o secretário de saúde do estado e tem o ministro da saúde. Dentro da secretaria, quais são os órgãos? Secretaria municipal de saúde, por exemplo, aqui em Aurora, nós temos órgãos que também vão necessitar passar por essas capacitações, para que uma vez eu, enquanto profissional, enquanto eu gestor da saúde, eu possa transmitir isso para a minha comunidade. Portanto, ela avisa, através da educação permanente, porque a educação permanente é uma educação constante. Sempre, todo mês, ter uma capacitação sobre a importância da alimentação saudável, ou da importância da paz no trânsito, para reduzir a quantidade de fumantes, tabagistas, para diminuir o consumo elevado de álcool e de outras drogas. Está entendendo? Portanto, para isso, é preciso que esteja uma capacitação dos profissionais de saúde, que são os trabalhadores, dos próprios gestores. Se nós temos líderes comunitários, nós temos aqui a associação dos pescadores, a associação comunitária do bairro Araçá, a associação dos agricultores. Pegar esses membros, que são pessoas que tomam a frente dessas associações, são líderes natos. Também trazer ele para esse momento de capacitação, para que ele possa ser lá na sua comunidade, aquele que tem mais proximidade com a comunidade, geralmente é mais aceito lá, do que é mesmo profissional, eles também fazerem parte dessas capacitações. E qual é o tema dessa educação permanente? É a promoção da saúde. Ah, eu tenho um exemplo aqui, está vendo reuniões com os gestores, secretários de saúde, com vários... Entram aqui os profissionais de atenção básica, médicos, enfermeiros, técnicos enfermais, os odontólogos, os postos de saúde, profissionais da vigilância e saúde da secretaria, que vocês vão conhecer nas próximas aulas, na sala de vigilância de saúde, vocês vão ver que tem a epidemiologia, tem a vigilância sanitária, está certo? Faz uma reunião, capacitação com todo mundo, para depois disseminar para a comunidade, para os indivíduos. Esse é o primeiro tema prioritário da promoção. Segundo, alimentação adequada e saudável. Quando eu falo uma alimentação adequada, é uma alimentação que seja adequada para todas as nossas refeições. O que é que hoje o Ministério da Saúde, depois dessa promoção em saúde, dessa política, lançou esse guia aqui. Vocês vão ver também no próximo semestre, um disciplino sobre pratos integrativos, que vão falar da alimentação saudável. Ele criou o Guia Alimentar, com pratos, dando sugestão de quais tipos de alimentos nós devemos consumir. Quais são as refeições do nosso dia a dia? A alimentação adequada, um café da manhã, um lanche no intervalo entre o café da manhã e o almoço, um almoço, um lanche entre o almoço e a janta, um jantar e uma ceia para ir dormir. Portanto, essas seis refeições diárias, você tem que ter pelo menos. E aí, balanceada e saudável. Para ter uma alimentação saudável, para você garantir, primeiro, é um desafio muito grande, essa questão da alimentação, da promoção, porque o primeiro desafio é garantir essas seis refeições. Um país que a maioria das pessoas são pobres, vivem em estado de miséria, uma boa parte, principalmente aqui no nosso Nordeste. O governo, quando ele cria alguma bolsa, como o Bolsa Família, esse auxílio emergencial agora na pandemia, isso era para existir sempre, um auxílio para as famílias, mas eles tinham que ver e criar oportunidades de emprego, de renda, ampliar a agricultura familiar, a agricultura saudável, onde as pessoas pudessem produzir e vender seus produtos, ao invés de importar produtos da China, do Japão, não sei da onde, do Paraguai, abra oportunidades para as empresas virem até aqui para fazer a própria produção. Se a Aurora compra manteiga, se a Aurora compra queijo, margarina, os derivados de leite, se compra esse produto de fora, por que não aqui em Aurora os empresários não se juntarem e o governo dá colições financeiras através de empréstimos de forma mais facilitada para construir uma indústria de lactínio aqui em Aurora? se aqui a gente compra os comerciantes aqui eles importam sandálias, sapatos de fora porque não é uma indústria aqui em Aurora. E assim por diante no Brasil inteiro. E o que é que isso tem a ver, Miguel, com alimentação saudável? Eu quero dizer a vocês com isso que se o governo e a sociedade também nós temos que cobrar isso. nós tínhamos que cobrar isso dos nossos governantes que nós somos lembre-se nós somos as pessoas mais importantes dentro desse processo da promoção. Nós temos que ter vez e ter voz e cobrar isso dos nossos governantes e não chegar em tempo de políticas partidárias em eleições a gente entregar seu voto por outros adjetivos. outros objetivos. Se as coisas acontecem assim eu vou ter renda eu tenho um trabalho eu tenho renda e vou ter condições de me alimentar pelo menos dignamente com essas seis refeições. E aí eu posso pensar na alimentação saudável com o consumo de frutas que você sabe que é cara né consumo de verduras de hortaliças de legumes né assim produtos mais saudáveis produtos não industrializados muita gente eu vejo muita gente com aquela barrinha de cereal né aquela barrinha para emagrecer ali a lei chama-se alimentos ultraprocessados ou seja produzidos quimicamente uma série um turbilhão de substâncias ingredientes químicos que com acúmulo no dia a dia pode causar devastações na sua saúde portanto essa alimentação o que diz a política pelo menos é que ela tem que ser adequada e saudável né e aí ela diz que compreende promover ações relativas à alimentação adequada e saudável visando a promoção da saúde a segurança alimentar e nutricional essa segurança alimentar e nutricional ela visa aqui ver se o ser humano realmente está tendo consumo mínimo necessário nutricional e aí quando a gente pesa uma criança um adolescente um adulto a gente pesa e faz a medição da altura dele a gente tem o MC que é o índice massa corpórea né se ele tiver abaixo de 18 o resto da AD o cálculo que a gente faz que você vai aprender depois no curso é uma criança que está desnutrida um adulto ou um idoso desnutrido não tem ainda segurança alimentar mais nutricional adequada né contribuindo com as ações e métodos de redução da pobreza tá vendo aí com a inclusão social e com a garantia do direito humano a alimentação adequada e saudável muito bem é o que eu falei tem que ter inclusão social para garantir para garantir esse direito do ser humano a se alimentar de forma adequada e saudável se não for assim nós não vamos ter essas práticas isso aqui se torna hipocrisia eu sempre pergunto Micael mudou alguma coisa para essa política muito pouco infelizmente muito pouco ninguém vê ações voltadas de promoção de promoção e saúde de forma clara nem aqui eu não vejo praticamente eu tenho poucas tá precisando isso aqui ser colocado em prática três práticas corporais e atividades físicas que compreende promover ações aconselhamento divulgação de práticas corporais e atividades físicas incentivando a melhoria das condições dos espaços públicos considerando a cultura local e incorporando brincadeiras jogos danças populares dentre outras práticas está vendo aí minha gente a importância das práticas corporais que essas práticas corporais não necessariamente é uma atividade física e as atividades físicas o que é que primeiro tem que ser o que é que diz primeiro aqui que as pessoas os indivíduos e a comunidade ela tem que compreender através de aconselhamento dos profissionais através de divulgações de práticas corporais a divulgação na rede social hoje nós temos Facebook Instagram a gente tem Youtube a gente tem pode fazer cartilhas a prefeitura produzir cartilhas entregar através da agência saúde as famílias o educador físico fazer palestras primeiramente mostrando o que pode ser feito e aí a gente sonha aqui que todas as nossas praças tenha uma academia em saúde tenha um parque ecológico é preciso tudo isso para se ter essas práticas corporais e atividades físicas também não minha gente não é necessário a gente tem agora aqui em Aurora uma pista ali de ciclismo tem uma pista para fazer caminhada na saída de Aurora você pode fazer caminhada aqui nas saídas da cidade claro que se tivesse um parque ele é muito melhor às vezes a gente vai até se arriscando no meio dessas estradas mas é interessante tem praças aquela praça você pode rodar ela ali meia hora e você fez um bom exercício físico a praça da Matril do mesmo jeito caminhar agora não não sendo pandemia mas caminhar com seus filhos com seus irmãos com os amigos isso agora sim as práticas as atividades físicas pode ser essas caminhadas pode ser corrida e as práticas esportivas muito importante e aí eu queria um sonho que eu tenho enquanto cidadão aqui de Aurora era ver as práticas olímpicas com seus vários imensos tipos de esportes sendo praticadas aqui começa do zero faz uma mensalmente pega os jovens nas escolas incentiva a caminhada ao atletismo aí depois faz um eventozinho pra fazer as corridas de 50 metros de 100 metros natação disponibiliza uma piscina pras crianças fazerem natação principalmente aquelas que não tem condições brincadeiras eu tenho um projeto que não vou falar aqui eu vou falar depois quando vocês tiverem presencialmente que é de promoção em saúde muito legal que eu sonho de apoiar em prática junto com vocês em relação com essas brincadeiras como prática de enfim é o nome do projeto ciranda e magia depois eu vou falar mais sobre ele pra vocês jogos como eu falei danças populares minha gente aí resgata a cultura dança do chachado o chote mostrando em peça teatral já pensou isso é insatividade física danças aí nós temos a nossa cultura nordestina forró com vários baiões enfim várias maneiras de danças tem o funk agora tem o axé tem as danças clássicas balé tem enfim tanta coisa que pode ser feita e que isso aí não gasta nada é gasto zero mínimo tem de vista um monte de dinheiro que vai embora né estamos aqui exemplos faz grupo de idosos um educador físico né disponibilizado pra fazer esses grupos não é obrigado ele tá lá toda vida não ele faz ele passa lá 15 dias naquela comunidade e você pega lá um líder e manda ele observar quais são as principais habilidades e ele vai capacitar os outros depois depois cada um vai capacitando um ao outro e fazendo aquelas práticas com os idosos né com as crianças com os adultos né tão legal alongamentos mostrando a importância dos alongamentos antes de iniciar a prática de exercícios físicos os tipos de exercícios físicos temos vários né até um cabo de vassoura você dá pra fazer vários exercícios de flexão e de extensão aí nós temos aqui aqui já uma coisa mais moderna que é a academia de saúde que eu vou falar dela depois né que tem vários equipamentos né pra fazer musculação estiramento dos músculos né perder calorias pistas de skate teatro céu aberto é bem legal né pronto essa é a terceira quarta o enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados que compreende promover articular e mobilizar ações para redução e controle do uso do tabaco incluindo ações educativas legislativas econômicas ambientais culturais e sociais aqui o cigarro né conhecido popularmente mas na verdade é o tabaco que é o fundo né ele tem mais de 4.700 substâncias tóxicas né que podem contaminar os nossos pulmões principalmente né várias doenças crônicas que podem ser acometidas pelo cigarro coração todos os nossos órgãos podem ser acometidos com as substâncias tóxicas que estão dentro do cigarro só que aí não adianta também a gente estimular uma campanha contra o tabagismo se a gente não entender aquele ser humano aquele indivíduo que está com o cigarro na boca nós temos que entender por que que a pessoa está fumando por que que a população está fumando por prazer por se livrar de problemas situações de raiva de estresse para se distrair para se sentir em paz para ter um prazer mesmo que seja artificial é cultura daquela comunidade está incentivando o uso do cigarro é cultural isso é uma prática social quer dizer tudo isso a gente tem que ver entender para poder oferecer outros outras formas de prazer para tentar resolver o problema fuma lá na ponta principal dele que é os aspectos psicológicos dele se ele não fuma ele fica perturbado ele fica ansioso agitado angustiado o que é que está precisando está precisando no apoio psicológico tem que ter apoio psicológico para pedir para a pessoa deixar de fumar tem que tapar as necessidades para depois cortar o cigarro né portanto está precisando aí nós temos aqui várias alternativas nesse parar de fumar além de ter uma vida saudável com prato exercício físico alimentação saudável é muito importante apoio psicológico né apoio dos serviços de saúde no que ele precisar se a pessoa é dependente tem que ter um apoio psicológico psiquiátrico para passar um medicamento para ir tirando aquela ansiedade até ele se adaptando e também tem essas drogas aqui que são medicamentos né que tem nicotina essa nicotina absorvida na corrente sanguínea e aí tira a saciedade da pessoa de fumar com o tempo né mas também tem que ver esse outro aspecto aí nós vamos ter aqui ó nicotina em forma de chiclete né em forma de bala em forma de adesivo que coloca no corpo comprimidos há alguns medicamentos ansiolíticos que são para tirar ansiedade e aí tudo isso aqui quando a gente vê uma população livre do tabagismo consequentemente essa pessoa vai ter saúde e essa pessoa vai ter qualidade de vida eu vou parar mais uma vez aqui minha gente nesse quarto tema e vou terminar a próxima aula os outros dois para não ficar muito cansativo para vocês assistirem tá bom volto já já tchau 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 tchau